Rapaz, vamos lá galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Zorda, o vídeo de hoje tá bem legal, sabe porquê? Olha aqui ó, olha aqui galera, tamo na cavalgada e onda verde galera ó. Bem top, tradição caipira aí, cavalgada da nossa região. Tá bem top, olha lá, chama toda aqui presente. O Baiano, e aí Baiano, tá sendo a cavalgada? E o Marreta, tá bem? Tá demais. A pista dele ser inteiro tá sossegado. Aí ó galera, o Marreta tá na cavalgada também e ele é inteiro, ele tá sossegadão por ser inteiro ó. Dá uma volta aí Baiano com o Marreta. Ó o Marreta ó, ele tá longe hoje hein. O Araçá também tá bonito, deixa eu mostrar, mostrar pra vocês como é que o Araçá tá ó. Aí ó, dá um nojo galera, a tropa do Zorda ó. Araçazão, Marretão, tá todo mundo na cavalgada e a turma aí. Ó o tanto de cavaleiro que tem ó. E hoje vocês vão acompanhar o percurso inteiro da cavalgada aí, beleza? Tá bem top, tem bastante gente, bastante fã. Vocês vão ver, tem de tudo aqui ó. A turma toda lá ó. Bem grande mesmo. E aí, tá bom? Beleza? A turma aí que segue o canal. E tamo aqui onde a ver, vamos ver se eu consigo mostrar o tamanho desse trem aqui pra vocês. Lá atrás tá os pecuários, a turma que vem aí de som, com funk. A turma aí do... Turma do funk que gosta de cavalgada também, o som é lá atrás. Aqui na frente é só os cavaleiros. Vamos calmar pra cá pra ver a turma aqui ó. Vai acompanhando que tá bem top, é galera. Vem aqui na sombra, a cavalgada de Badassarv. E olha o tamanho da proporção da cavalgada aí, como é que tá ó. Lá embaixo dá um zoom lá ó. Matheus montado no Marreta. Eduardo Moreale. Segura. Vamos lá pra cá pra sombra, galera. Já andou bastante aqui. Vamos tocar ali pra vocês ver como é que tá. Tá grande, tá longe. Uve. Uve. Tá lá o Eduardo Moreale. Fala, Eduardo. Ih, aqui tem cirurgia. Agora não desce não. Fala. Tá fechado? Tá não, lá embaixo passa. Olha aqui a molinha arrumada ali, moço. Molinha branca. Fala, Baiano. Ó pra trás. Ali embaixo passa? Passa. É. E o boizão, tá arrumado, hein? É. Aí, galera. Boa de andar também, ó. Tem bastante coisa aqui, ó. Ó, dá pra vocês ver, hein? Vamos tocar. Os meninos dizem que ali embaixo passa, sim. Ah, descei o percurso aqui, eu acho que é oito quilômetros. Oito quilômetros não tá no Araçá, na Cavalgada. A próxima é lá em Tanabi, hein? Comenta aí embaixo o que vocês estão achando a Cavalgada. Eu sei que vocês vão em Tanabi também. Beleza? Olha o boizão lá, ó. Ah, arrumar aquele boi, hein? Ali parece boi de rodeio, ó. Olha lá o boizão arrumado. Dá um zoom lá, editor. O boizão ali parece de rodeio. Bem bonito. Vamos seguir, daqui a pouco a gente grava mais um pouco do percurso. Galera, vamos entrevistar o Eduardo Moriara agora. O que você tá achando, Eduardo, da Cavalgada? Boa. Como é que chama o teu cavalo que tá montado hoje? Jeffleys. Jeffleys do quê? Jeffleys, viu? É fêmea? Macho. Macho? Campeão do tambor. Três vezes finalista no tambor. Mas com quem é montado? Eu, né, filho? Então vamos ver, faz uma apresentação. Não, bora, se você for fazer, ele fica louco aí. É. Esse cabrechinho rosa é meu, hein? Você sabe que é da Zordana esse cabrecho aí, ó. Esses não aparecem, galera. Os Duarte esconde-meu a cavalo aí, ó. E a Cavalgada tá tocando lá pra frente, hein, galera. Vamos fazer uma entrevista agora com o Matheus Baiano. Ei, Matheus. Oi, Matheus. Dá uma entrevista aqui pros teus seguidores do canal. O que você tá achando da Cavalgada? Boa. Só isso? Ah, só isso aqui com o Moção. Tá boa, divertido. Vamos ver daqui pra frente o que que acontece. Cansado já ou não? Tô na. Você não tá rola, eu tô bom. E o Marreta? O Marreta tá sensacional. Minha ó quem comendo. Primeira vez na Cavalgada do Marreta, galera, ó. Inteiro. Não dá trabalho, mas... Você merece um feno. Merece, né? Uma raçãozinha. Uma raçãozinha. O Marreta não dá trabalho porque ele trabalha todo dia. Aí solta no meio da tropa. Ele não quer nem saber de arrumar rolo, né? Se bem que ele tá nem namorando também. Arrumou as duas namoradas pra ele aí e não virou nada. Sabe que eu arrumei outra namorada pra ele, né? Agora arrumei uma namorada loira. Acho. É. Galera, tem outra namorada pro Marreta aí. Se vocês quiserem arrumar a namorada pra ele, traz pra cá. Aqui na roupa pra enxertar. Eeeh, galerinha. Chegamos aqui no recinto de Onda Verde, ó. Chegou. Oito quilômetros aí. Olha o baiano louco pra lá. Eduardo Morealho. Chegamos. Agora vamos amarrar a tropa aqui, ó. Na sombrinha pra descansar. E agora a gente vai almoçar lá dentro, lá. É, galera. Vamos entrando pra dentro do recinto aí. Dá uma lecada aí, querendo andar. E aí, menino? Vem cá, falar um salve. Esse daqui é o fã do canal. E aí? Manda um abraço. Manda um abraço pro canal, manda se inscrever aí. Se inscreve no canal aí e dá o like. Qual que é teu nome? Guilherme. Guilherme, meu Deus. Pedro. Pedro. E aí? Manda um abraço. Fala pro Duzino ficar mais montanagem, vai, senão a Jaca vai cortar o leite. É verdade, aperta o Duardo lá, ó. Vamos apertar ele. E aí? Manda um abraço. Você é fã também? Sou. É isso aí, mano. Gostou, Duardo? Cavalgada? É. Top demais, galera. Vamos entrar fazendo recinto lá. Agora comer uma carne boa, uma comida boa. Ela tá entrando. E aí, galera? Estamos dando recinto. Agora é a hora de dar água pra tropa. Tem a vasca d'água aqui, né? Faz fila. Marreta. Já deu água pro cavalo, Duardo? Fazer a fila aí pra ver se o Mara só vai beber água. Eles merecem beber água agora, né? A tropa trabalhou. Vamos beber. Tá bom, gente. Tá bom. Gente, a Yara precisa beber a raça. Já bebeu. Você acha que é fácil vir pro 30 mil real assim, né, Cavalgada? Ah, é verdade. Seu pai não deixa. Oraçazão, velho louco. Marrete e oraçá. Oraçá vai acabar não bebendo. A retófila está com sede, hein? Ó. Ó, a égua tá com sede, velho. Ô, vem, já bebeu. Vai acabar com a água. Não, aqui bebeu. Essa égua aqui não. Tá com batom na boca, velho. Nossa, essa égua aqui eu sou mais apaixonado nela que qualquer namorada. Você passou batom? Não tem batom aqui não, não. Batom sim, ó. Pra ver que foi alguma amiga minha. Foi me pensar relógio. Araçá, só vei. Araçá não bebe se não põe. Ninguém joga. Araçá, bebe água, cara. Aprende caiara, aprende caiara, Araçá. Olha lá, tá bebeu toda a água, nossa. Agora vai beber. Ô, Bahia. Chama o Natan aí, ó. O que foi, Muriá? Ó, Araçá tá bebendo agora, tá bebendo água, galera. Andou aí. Oi, Timão. Ela tem que embarcar os caminhões que eu... Embarcar os cavalos que o caminhão nele quer ir embora. Agora, bora carregar o caminhão. Que a tropa tem que ir embora. E aí, depois a gente vai ficar pra festa aí. Aí, galera, esses aqui... É os muladeiros vizinhos da Mirasolândia, do Piguá. Piguá, velho. Tá bom, Digarzinho? E os boas de rodeio? E os boas de rodeio? Ah, não vendeu tudo. Vendeu? De garzinho também tem tropa de rodeio e mula. Vai começar nuvo agora? Agora não vai começar de novo. Tá certo. Sobe no caminhão sozinho? Ah, é? Aí, galera. Diz que a tropa do menino sobe no caminhão sozinho. Vamos ver se sobe mesmo. Arriada ainda. Vai aprendendo, Eduardo Muriá. Puxa. Puxa. Abaixa um pouquinho, ó. Abaixa um pouquinho. Aí. Daí, ó, Serena. Aí, vai subir. Serena. Vamos ver, hein? Arthur, que tal o trem. Ah, mas... Rapaz. Oh, oh, oh. Arthur, é disso, Nilton? É mesmo, ótica, né? Rapaz. É um dos mais pequenos, né? Grande, rapaz. Galera, o caminhão é alto. E a muro do menino pulou lá dentro. Não, não tem uma base. Não tem uma base. Não tem uma base. Não tem uma base. Aí. Olha lá, de novo. A outra agora. Essa é a rolinha. Bora, rolinha. Bora, rolinha. Rapaz do céu. É bruto mesmo, hein? Vamos carregar o nosso agora? E aí, galera. Nossa tropa não puso no caminhão, não. Vai ter que embarcar aqui, ó. O caminhão vai parar aqui. Aqui é um marcador dos bão, ó. Vai ter que parar aqui, ó. De ré. E aí, o cavalo anda pra dentro. E aí? Sumiu, cara. E aí, Jordão? Tá sumido. Não tá sumido nada. Beleza? Beleza. Vamos pôr o caminhão no jeito. E aí? 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 Alô, vambora? Alô, vambora? Alô, menino? Ó. Olha que ela vai vir dar um salve aí. Tá indo embora. E aí? Ela tá indo embora. Gostaram, cavalgada? Opa, boa. Manda um salve aí. Falou, parça. Tchau. Tchau, tchau. Até aí, Jordina, que a minha cavalgada tiver se encontrado. Ela tá na próxima. A próxima a gente tá na B. Na B, nós vamos. Vambora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Serena. Um já foi. O que tá acontecendo aí, gerente? Deixa eu puxar aí. Vai embora. Vai embora. Aí. Puxa a cara dele pra cá, ó. Aí, aí. Vai lá no morro, hein? Rafa, vai do céu. Onde é a corda da vela? Não, não. Pera aí, mano. Deixa eu amarrar a sela pra mim. Mas depois, amor. Ah, pode. Pode. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Sim. Uou. Espera aí que eu deixei ver o cavalo mesmo. Cheirar aí o caminhão. Essa turma dá trabalho, hein, galera. Vamos, gente. Vamos, gente. É brincadeira aí. É brincadeira aí. Vai embora, moço. Deve saber. Vamos, né? Vamos, né? Vai brigar agora, né? Vai brigar agora, viu, Newton? Ele é a cavalgada inteira. Vai brigar agora. Os estagiários. Vamos? Olha, Marreto. Não, ô, gente. Eu tô brincando não, mano. Solta, solta. Solta, solta. O que você vai fazer, Natan? Você tá me assustando, cara. Tô ficando preocupado agora. Calma, mano. Tira o teu daí. Natan, você tá me assustando, Natan? Não, não é possível. Não é possível, gente. Bombeia, bombeia. Bombeia, irmão. Onde você vai, Natan? Gente do céu. Já vai, já vai, já vai, já vai com ele. Cara com bunda. Sai com bunda, Natan. Cara com bunda. Espera o Baiano sair de lá, mano. Espera aí. Não adianta. Três dias pra carregar o cavalo. Baiano, não vai dar certo aí, Baiano. Porque a hora que abrir vai correr, vai arrancar a cabeça do cavalo. A hora só não dá trabalho nenhum. Agora o marreta tá dando trabalho. Baiano, dá o cavalo. Não é possível, porque o cavalo veio e não vai entrar agora. Ô, acorda, mano. Marreta. Ô, marreta. Marreta. Não adianta você ir lá embaixo, não, moço. Não vai, Pan. Vamos, filho. Você tem que ir assim. Você foi. Rapaz, eu tô aprendendo com esses estagiários. Vai lá embaixo. Eu sabia, ele que eu tô na curva. Você viu a curva que ele fez? Tira, tira. Vai, vem, vem, vem. Eu tô te vendo, rapazinho. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, mano. Toca um pouquinho devagar, não vai bater não. Vem, Marreta. Vem, Marreta. E aí cara, pera aí que eu tô ouvindo ele, pera aí, deixa ele entrar, deixa ele entrar, deixa aí, deixa aí ó, não precisa não, 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 calma aí cara, não precisa, vou virar o cavalo aqui, deixa lá, ô Nilton, é bom rodar? Não, Zé, companheiro, fazê companheiro, passa aqui ó, não precisa cara, tô aqui dentro, só mexer aqui, tem que ter paciência com essa turma aqui galera, olha, não entrava o cavalinho tão assim, isso, aí galera, deu certo, tá os dois aqui arriados, Marreto e o Araçá de boa, tranquilo, entrou, cabe até mais um aí, Entra aí dentro aí, cadê a cabeçada que tava aqui, pegou? Foi lá dentro, Matheusão? É galera, esse foi o vídeo de hoje aí, se vocês gostaram da cavalgada, já deixa que like, se inscreve no canal, deu um pouco de trabalho no final aqui pra carregar, mas deu tudo certo, os estagiários já quase saíram na briga aqui, mas já deu coisa aqui já, todo mundo virou amigo aqui, é tudo normal, beleza galera, vamos que vamos, tamo junto, se inscreva no canal, ative a notificação e é isso aí, valeu! Tchau, tchau!